Boa tarde, Sr. Presidente da 1ª Comissão, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sras. e Srs. Deputados. A questão que coloco aqui é uma questão específica e gostaria realmente de ver a possibilidade de Sra. Ministra nos poder dar uma resposta. Sabendo da necessidade de libertar os tribunais das pendências processuais, o Governo tem incentivado a criação e o alargamento de meios alternativos de resolução de litígios. Das áreas em que a morosidade tem uma certa expressão, destacam-se os Tribunais Administrativos e Fiscais, os Tribunais Tributários. Por essa razão, a arbitragem relativamente às matérias administrativas e tributárias é hoje uma realidade, tendo permitido o desconstrucionamento dos Tribunais com a porlação de inúmeras decisões, solucionando assim muitos dos litígios pendentes com o consequente benefício para as partes e para todos os agentes da Justiça. Por sua vez, a Lei nº 118, de 2019, que altera o Código de Processos dos Tribunais Administrativos, dispõe no seu artigo 185b que só podem ser executadas as decisões arbitrárias depois de depositadas pelo Tribunal Arbitral nos termos a definir por portaria do membro do Governo responsável pela área da Justiça. Como sabemos, muitas das decisões arbitrárias só atingem a sua plenitude com a execução da sentença, uma vez que só na fase do processo é possível obter os valores e demais obrigações constantes da sentença. Acontece que no momento presente muitas decisões estão suspensas, sem possibilidade de serem executadas e torna-se assim premente a publicação da referida portaria para tornar efetivo o processo arbitral, o qual deverá simplificar os procedimentos de depósito das decisões numa plataforma digital simples, sem grandes formalismos, na senda do que é o conceito do próprio processo arbitral, equiparando as decisões arbitrárias institucionais e as decisões arbitrárias ad hoc. Pergunto assim à Senhora Ministra para quando se prevê a publicação da Olívia da Portaria, garantido assim a plenitude do processo arbitral. Muito obrigado.